Quer tirar fotos melhores para postar na internet utilizando o seu celular? Quer ter imagens de alta qualidade para divulgar o seu produto, seu serviço, seu negócio ou até mesmo no dia a dia na hora de tirar aquela selfie? Então se liga porque no vídeo de hoje eu vou te dar 6 dicas super práticas para você aumentar a qualidade das suas fotos de celular. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Resultados Digitais. Eu sou Matheus Souza e aqui a gente sabe o quanto as fotos que você tira são super importantes na hora de engajar o seu público, engajar o seu conteúdo. Por isso hoje eu vou te dar 6 dicas super práticas para você dar um upgrade aí nas suas fotos de celular. Eu vou falar desde o momento em que você tira a sua foto até o momento em que você posta essa foto. E eu vou também dar dicas para você que fotografa produto e para você que fotografa aí pessoas, ok? Então vamos lá. A dica número 1 na verdade são duas dicas, são dois conceitos básicos de fotografia. A gente sabe que no dia a dia, na correria, nem sempre a gente consegue ficar atento a todos os detalhes. Mas se você vai fazer uma foto que é um pouco mais trabalhada, é super importante que você tome alguns cuidados. E a gente vai começar falando da iluminação. E a iluminação por si só, ela já vai dar uma equilibrada aí na sua imagem. E aqui a gente vai falar da iluminação de 3 pontos, que é o nosso primeiro conceito de fotografia. E não se preocupa, essa iluminação você consegue reproduzir aí na sua casa, na sua empresa, sem gastar praticamente quase nada. Eu vou te mostrar como, mas antes deixa eu explicar como funciona a iluminação de 3 pontos. Então a gente tem aqui uma luz de ataque, que é uma luz principal, a nossa principal fonte de luz. Eu tenho aqui um rebatedor, que está funcionando como uma luz de preenchimento. Então a luz principal bate aqui e depois me ilumina. E por fim a gente tem aqui uma luz de recorte, que é uma luz que está me destacando do fundo e criando essa sensação de profundidade. Eu tenho outras duas luzes aqui, que são luzes práticas, que é esse abajur aqui. E aqui atrás eu tenho um outro abajur também. Essas luzes, elas não estão me iluminando, elas servem só como luzes cenográficas. E a gente tem lá atrás uma luz de objeto, que é uma luz que está iluminando a nossa planta ali atrás, iluminando o nosso cenário. Agora, Matheus, eu não tenho esse equipamento todo, eu não sei como fazer isso. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso na prática, em casa ou na sua empresa. Um jeito muito bacana e simples de você reproduzir a iluminação de três pontos aí na sua casa ou na sua empresa é utilizando uma janela como fonte de luz principal, como a sua luz de ataque. Para reproduzir as outras fontes de luz, você pode utilizar um isopor branco como um rebatedor, da mesma forma como a gente usou no estúdio, dá para utilizar aqui do lado de fora. E também um tubo LED, uma iluminação em LED que você encontra em qualquer lugar, ou também pode ser um abajur ou uma lâmpada. Para reproduzir a iluminação de três pontos, então a gente vai posicionar o rebatedor aqui, sempre contrário à nossa luz principal, que nesse caso é a janela. E aqui a gente vai colocar o tubo de LED, a lâmpada de LED, em cima ou atrás do seu objeto. Como a intenção é a gente fotografar o objeto sempre de frente, é ideal que a luz fique sempre um pouco acima do seu objeto. Então vamos lá. E vale lembrar que nem sempre a luz de preenchimento, que é essa luz que está aqui atrás, que é a luz que no caso a gente está rebatendo, nem sempre ela é necessária, né? Depende muito da quantidade de contraste que você quer na sua foto. Se você quer que o seu produto fique um pouco mais iluminado, um pouco mais equilibrado, aí você utiliza a luz de preenchimento. Se você quiser que ele fique um pouco mais contrastado, você tira essa luz, e aí utiliza só a luz principal, que é a janela, e aqui a nossa luz de recorte. Agora se você quiser deixar o seu ambiente ainda mais contrastado, aí você tira aqui o nosso rebatedor e coloca um pano preto no lugar, ou até mesmo um isopor pintado de preto. Isso vai aumentar a sensação de contraste. O próximo conceito que eu quero te apresentar é a regra dos terços, que é um conceito de enquadramento de imagem. A regra dos terços, ela ajuda a equilibrar a sua imagem, assim como a iluminação, e ela não é o único conceito de enquadramento que existe, mas o legal da regra dos terços é que ela está presente basicamente em todos os aparelhos do celular. Antes de fotografar, antes de você tirar uma foto com o seu celular, o que você precisa fazer é ativar a grade guia da regra dos terços. Para isso, você vai acessar o seu celular, você vai nos ajustes do seu aparelho, aqui no caso eu estou usando um iPhone, mas isso está disponível em vários aparelhos, você vai nas opções da sua câmera e você vai ativar a opção grade. Pronto. Agora sempre que você for tirar uma foto, você vai ter essas grades posicionadas na sua imagem, na sua tela. O que esse conceito sugere? Ele sugere que você posicione o seu objeto de destaque sempre em cima de um desses quatro pontos ou em cima de uma dessas linhas. Assim você direciona melhor o olhar do seu espectador, do seu público, e consegue também equilibrar visualmente a sua foto. Iluminei a minha cena, posicionei o meu objeto, como que eu posso deixar a minha imagem um pouco mais atrativa? Bom, a dica número dois é para você utilizar cenários práticos e elementos físicos para compor a sua cena. A gente precisa entender que quando uma imagem vai para um feed de uma rede social, ela está ali competindo com várias outras imagens. Então você precisa de alguma forma chamar a atenção. Se você trabalha com produtos, por exemplo, um jeito muito bacana e prático de fazer isso é utilizando papéis e cartulinas, por exemplo, para criar um fundo infinito para as suas fotos. Assim você consegue destacar o objeto e justamente através das cores que você utiliza no fundo, criar esse impacto, criar esse destaque nas redes sociais. Se você trabalha com um produto que é um pouco mais colorido e quer evidenciar esse produto, é super importante que você utilize cenários de cor neutra, cenário branco, por exemplo, um fundo infinito branco. E se você trabalha o contrário, agora, com produtos um pouco mais neutros, o legal é utilizar os cenários coloridos. E é super simples de fazer. Tudo que você precisa é justamente de um papel um pouco mais resistente, uma cartulina ou um EVA, por exemplo, é apoiar esse material, esse papel, numa mesa e o outro lado numa parede. E aí você consegue ter justamente essa ilusão de um fundo infinito. Então você tira a Rita Lobo, cara. Só que, olha só, para você criar essa ilusão, você precisa de um papel liso. Não pode ser um papel com nenhuma textura ou desenho, ok? Um outro jeito bacana de evidenciar o seu produto é colocando ele em um contexto, em uma situação de uso. Assim você também cria e agrega valor ao seu produto. Agora, se você fotografa pessoas, você pode utilizar a mesma lógica. E utilizando espaços coloridos ou placas coloridas para compor uma cena diferente, paredes de cor com uma cor diferente. Tudo isso vai ajudar a destacar o seu personagem, destacar a sua pessoa ali na imagem e chamar a atenção para o seu conteúdo. Agora, se você tem um negócio, uma dica super bacana e que é uma tendência, são esses espaços Instagramables, que são os espaços super fotografáveis. Então, se você tem um negócio, se você tem uma loja, um restaurante, que tal criar um espaço ali que seja atrativo, que seja fotografável, né? Um exemplo muito bacana disso é uma loja de Los Angeles chamada Paul Smith, em que eles basicamente pintaram a fachada externa da loja de rosa. Um rosa exclusivo que só eles têm lá. Isso transformou o lugar, a fachada, que antes era uma fachada de prédio, transformou aquela fachada em um ponto turístico da cidade. A polícia da cidade já declarou que aquele é um ponto turístico, porque as pessoas visitam aquele lugar, formam fila para fotografar naquela parede. A simples mudança de uma cor e criar esse espaço para que as pessoas interajam com esse espaço e fotografem esse espaço, é um jeito orgânico de você divulgar a sua loja, o seu empreendimento. E também é um jeito bacana de os seus usuários, seus clientes interagirem ali, não só com o que você oferece, mas também com o espaço físico, né? Próxima dica. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana, toda semana mesmo, a gente tem vídeo sobre marketing digital. Então, assina o canal aqui e ativa as notificações. A dica número 3 é uma dica super simples e rápida, mas talvez uma das mais importantes. Use sempre a câmera do seu celular, a câmera nativa do seu celular, para fotografar. Eu sei que tem muita gente que gosta de utilizar Snapchat, gosta de utilizar Instagram Stories, inclusive a gente tem um vídeo só sobre Instagram Stories, Você pode clicar aqui para conferir. Mas, se você quer trabalhar com essa foto e jogar ela depois no seu site, em outras redes sociais, no seu Facebook, enfim, é super importante que você fotografe sempre com a câmera nativa do seu celular. Sempre que você passa essa foto por algum aplicativo de edição, existe uma compressão na qualidade da sua imagem. Então, por exemplo, se você fotografa com Stories, com a câmera do Stories, a partir do momento que você aplica um efeito e baixa essa imagem, para o seu celular, você tem ali uma compressão de imagem. Então, sempre utilize a câmera nativa do seu celular. Ok. Ok. Dica número 4. A dica número 4 são os aplicativos de edição. E a gente sabe que existem vários aplicativos por aí. Mas, antes de baixar todos eles, eu vou te dar aí dois aplicativos. Dois aplicativos que eu acho que suprem super bem as necessidades de quem trabalha, de quem quer postar ali uma foto nas suas redes sociais. Eu vou começar falando do Visco. O Visco, ele é um aplicativo super conhecido. Muita gente aí já trabalhou, já usou o Visco. Mas eu acho que o Visco tem uma funcionalidade super bacana, principalmente para quem gosta de fotografia, que é porque ele tenta, nos seus filtros, emular os filmes fotográficos. Então, ele cria ali um look um pouquinho diferente para as imagens. Eu vou abrir aqui, eu vou explicar algumas funcionalidades do Visco. Ele tem a sua versão gratuita, que eu acho que já supri super bem o uso diário ali. Mas ele também tem algumas funcionalidades na versão paga, que eu acho que são super interessantes para você que quer dar uma realçada em alguns elementos específicos da sua foto. Bom, então eu vou mostrar aqui o Visco. Quando você abre o Visco e importa uma foto, ele vai ficar em uma galeria sua aqui. O legal de quando você vai editar uma foto, é que ele tem as funcionalidades básicas de qualquer aplicativo. Então, quando você clica em uma foto e abre essa imagem, você tem aqui embaixo uma série de filtros. No caso aqui, eu acabei comprando alguns filtros do Visco. Então, eu tenho eles aqui embaixo. Mas eu costumo utilizar sempre esse pack aqui, que é o pack C. Aqui, como em qualquer outro aplicativo de edição, você escolhe o filtro que você quer utilizar. E depois, você pode diminuir a intensidade do filtro, como em qualquer outro aplicativo também. E aqui você tem as funcionalidades de correção de imagem. Então, você pode corrigir a exposição da sua imagem, você pode corrigir o contraste, corrigir ou atenuar o contraste, a nitidez e a saturação. Você pode deixar as cores mais saturadas ou menos saturadas. Essas funções são as funções mais básicas que você encontra em quase todos os aplicativos. Existe uma funcionalidade da versão paga que eu acho que é super interessante, principalmente para você que quer evidenciar as cores da sua marca, por exemplo, na sua imagem, que é esse picking de cor aqui. Então, você pode selecionar uma cor específica da sua imagem e trabalhar a saturação ou a desaturação dessa imagem. Então, aqui, por exemplo, eu quero mexer no vermelho. Eu posso selecionar o vermelho e mexer na saturação dele ou na desaturação do vermelho aqui. Ou o azul, por exemplo. Eu quero deixar o azul num tom mais claro ou um azul mais royal. Eu posso mexer aqui também. E mexer, claro, na saturação. Posso deixar bem saturado ou tirar um pouco da saturação. Eu acho que mexendo nas suas fotos e trabalhando elas, você consegue criar também uma identidade sua. E essa função é super bacana justamente para você que quer evidenciar as cores da sua marca. Depois, você pode salvar. Você pode postar direto no Visco ou salvar como um rascunho. E depois, você pode salvar no seu rolo de câmera, nas suas imagens. O Visco funciona também como uma rede social. Então, é muito legal que quando você posta uma foto no Visco, você consegue ter imagens semelhantes ali. Ele funciona quase como o Pinterest. Então, você consegue ver imagens relacionadas. Se você está buscando inspiração, por exemplo, para uma foto, isso é super bacana porque você consegue, quando você clica no seu perfil, você consegue ver imagens relacionadas. Ele te dá ali uma série de imagens parecidas com a foto que você postou. Um outro aplicativo para corrigir as suas imagens é o Airbrush. O Airbrush é muito utilizado para quem costuma ali fazer selfie. As pessoas costumam utilizar muito para correções na pele. Mas ele também pode ser usado para corrigir qualquer imagem. Então, quando você abre o aplicativo Airbrush, você tem algumas opções e as mais comuns ali é a opção de suavizar e a opção de manchas. Então, por exemplo, você pode pegar uma foto e fazer algumas correções. Então, você quer tirar uma... Ah, eu quero tirar esse buraquinho aqui na lataria do carro. Eu posso vir aqui em manchas, selecionar esse ponto e ele automaticamente vai tirando essas imperfeições. De novo, você pode aplicar isso se você tem um restaurante, por exemplo, você fotografa os seus pratos, você quer corrigir algumas imperfeições ali. Esse aplicativo pode funcionar para muita gente. A dica número 5 é para você criar aí uma identidade com as suas imagens. Lembra que eu falei que ali no VSCO você consegue alterar a cor para evidenciar uma cor específica? Então, você pode fazer isso utilizando outras coisas. Então, utilizar os mesmos cenários, utilizar as mesmas cores para compor as suas imagens, isso ajuda a criar uma sensação de identidade para as suas fotos. Então, por exemplo, se você fotografou uma imagem e vai colocar um filtro, utilize sempre os mesmos filtros ou filtros de um mesmo pacote ou filtros que se parecem. É super importante que o seu usuário, que o seu cliente tenha aí uma percepção quando ele abre a rede social, quando ele abre o seu site ou a sua página, que aquelas imagens vieram de um mesmo lugar. Então, criar essa identidade através de cores, dos mesmos cenários, dos mesmos efeitos que você usa na sua foto, são super importantes para você aí criar uma sensação de marca. Eu estou dizendo como as pessoas fazem marca, estou fazendo o rebranding das pessoas aqui. A sexta e última dica é um aplicativo chamado Unum. E esse aplicativo, ele é indicado para você que trabalha com Instagram, que divulga as suas fotos no Instagram. Ele é um aplicativo para organizar o seu feed. Isso é super bacana de novo, para você criar uma identidade e para você ter uma dinâmica ali na hora de postar as suas fotos. Então, basicamente, esse aplicativo simula uma grade do Instagram. Então, você tem aqui as fotos que você já postou e elas ficam sinalizadas com esse símbolo do Instagram. E em cima, você tem as outras fotos que você carrega dentro do aplicativo. Então, você consegue, selecionando a imagem, mudar ela de lugar e determinar a ordem das suas postagens. Isso é bacana para você que quer criar ali uma ordem de postagem, que quer contar uma história às vezes. Então, através desse aplicativo, você consegue organizar e entender como o seu grid do Instagram funciona. É super importante também lembrar que quando o seu cliente bate o olho ali no seu perfil do Instagram, ele está vendo o todo. Então, cuidar do perfil também é um jeito interessante de você criar uma identidade e passar uma informação ali para o seu cliente. E aí, curtiu as dicas? Eu tenho certeza que se você juntar todas elas, você vai ter aí uma foto muito mais. Não, então junte todas elas. Faça o que você quiser. Teve alguma dica que a gente não falou aqui que você costuma utilizar? Então, deixe aqui nos comentários. E assim, eu sei que é muita coisa, mas aos poucos, se você começar a aplicar isso, você com certeza vai ter fotos com uma qualidade muito maior. Então, deixa de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo sobre marketing digital e até a próxima. É isso, espero que tenha dado bem.